O governo de Roraima sancionou a lei que institui o dia estadual em memória das pessoas que faleceram em decorrência da Covid-19, a ser celebrado anualmente no dia 9 de maio, data em que o Brasil chegou a 10 mil mortes pela pandemia em 2020. Sete anos de namoro e mais três anos de casado e muito amor envolvido. Esses são Valdenilton e Tayuana, que se conheceram ainda na juventude quando moravam um próximo ao outro. O casal, que sempre esteve unido, precisou ficar distante um do outro por conta da Covid-19. Nós já tínhamos um receio pelo fato do que estava acontecendo no estado. Tudo que ele não queria era ir para o hospital, mas como já não tinha mais condições de deixar ele em casa, nós fomos para o hospital com ele. Quando chegou lá, na madrugada, ele ficou ainda em atendimento, em observação, tiveram os fisioterapeutas lá para ver se aumentava a saturação dele. Não estabilizou, no dia seguinte ele foi para a UTI. E aí a gente foi horrível porque a gente já não podia estar mais, eu não podia mais estar com ele. No dia 5 de fevereiro de 2021, veio a notícia. Valdenilton faleceu por conta de complicações da Covid-19. Tayuana perdeu o companheiro e o par perfeito na dança. A grita! Passou! Assim passou! O Valdenilton para mim era a minha grande paixão, o meu grande amor, a minha força, o meu sustento, o meu amigo, o meu professor, o meu companheiro. Valdenilton tinha uma representatividade muito grande na minha vida, não só apenas por ser meu esposo, mas por tudo aquilo que nós vivemos e construímos juntos. Além de Valdenilton, a Covid-19 tirou a vida de mais de 2 mil pessoas. E como uma forma de prestar uma homenagem às vítimas do coronavírus em Roraima, o Poder Legislativo roraimense aprovou o projeto que cria o Dia Estadual em Memória às Vítimas da Pandemia da Covid-19. O projeto foi sancionado pelo governo do Estado e agora as vítimas, como Valdenilton, terão o dia 9 de maio como data oficial do Estado para serem homenageados. A autoria da lei é da parlamentar Lenin Rodrigues. A questão da Covid no mundo, no Brasil, em Roraima, não foram apenas números, mas foram pessoas que importam para as nossas vidas mesmo após a morte. Então esse dia de memória é para que nós não nos esqueçamos que é importante termos políticas públicas com responsabilidade.